E essa semana entre o Natal e o Ano Novo deve ser movimentada no comércio de Ribeirão Preto. Com as trocas de presentes, o período é tradicionalmente de aumento nas vendas. O movimento no comércio de Ribeirão Preto tem ganhado força nesse início de semana. O calçadão já estava cheio pela manhã. Clientes tentando trocar presentes que não serviram, não agradaram ou vieram com defeitos. É apenas uma blusa que ficou pequena, tem que trocar. Acaba gastando mais pouquinho? Acaba, mas eu vou me segurar, não estou podendo. A Carla veio fazer a troca dos pares de sapatos que a filha ganhou e não serviu. A numeração estava errada para ela. Precisei trocar, não teve jeito. Ainda deu diferença ainda, não consegui trocar zero a zero. Mas tudo bem, não tem problema. O comércio aposta nesse tipo de compra feita na esteira das trocas para elevar o faturamento. Especialmente na comparação com o mesmo período do ano passado, quando as restrições impostas pela Covid-19 fizeram com que o setor contabilizasse perdas. O movimento foi acima do esperado. Nós tivemos uma base de dados muito negativa em 2020. Nós estamos muito próximos já de chegar a 2019. Não atingimos ainda 2019. Mas, de qualquer forma, a FEComércio estipula um aumento de 9% em relação ao ano passado, previsões da FEComércio. Mas, em relação ao ano passado, alguns segmentos teve um aumento até de 20%, depende do segmento. Então, na média, a gente vai atingir um número muito parecido com 2019. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, essa movimentação durante todo o mês de dezembro permite otimismo. A economia volta a girar com essa dificuldade, mas, de qualquer forma, os números positivos crescentes mês a mês, tanto de faturamento como de emprego, nos sinalizam que nós iremos ter um 2022 muito melhor que 2021. Quem for trocar um presente precisa ter em mente que, embora o Código de Defesa do Consumidor garanta o direito básico à troca do produto, os lojistas não estão obrigados a substituir qualquer item, principalmente se for por insatisfação do cliente, uma cor que não agradou ou o produto que não era o esperado. Nesses casos, o consumidor tem de contar com a política de substituição de cada estabelecimento. As lojas tendem a manter regras mais flexíveis para agradar a clientela. O consumidor terá 30 dias para reclamar uma troca em caso de produtos não duráveis e 90 dias em caso de produtos duráveis. Agora, as compras realizadas pela internet, elas têm uma particularidade. Qual que é? O denominado direito de arrependimento, que consiste na possibilidade de o consumidor desistir daquela compra dentro de um período de 7 dias contados da efetivação da compra ou do recebimento do produto, ainda que ele não apresente qualquer vício ou defeito. Caso o consumidor venha a optar pela desistência da compra, é interessante que ele faça essa solicitação ao vendedor de uma forma escrita. E ainda é recomendável que o consumidor sempre guarde consigo a nota fiscal eletrônica e ainda até mesmo prints de telas de computador ou de celular que efetivem, que evidenciem a efetivação daquela compra. Ximênio Osório para o Jornal da Clube. Ximênio Osório para o Jornal da Clube.